Agora é hora de sabermos como foi o nosso final de semana. Ney Lopes, chega mais! Votação, festa, show! E que final de semana, hein, cara? Tu já imaginasse. Foi um final de semana de muita emoção, adrenalina lá em cima, né? Meu Deus, assim, a lavagem aí, a surpresa de alguns candidatos aqui que ficaram de fora, né? Realmente aí tá um bafafai na cidade aí. Tá agitado. Conta mais pra gente aí. Olha, e o domingo das 5 da tarde até as 10 horas da noite foi de nitroglicerina pura entre os dois lados que se formaram no país, lulistas e bolsonaristas. E o resultado deu o que a maioria já esperava. Vamos para mais 30 dias de embate, disputas, brigas, discussões. Os bolsonaristas se expondo, sem medo de assumir o lado de Deus, pátria e família. Os lulistas na moita, quietos, na muda. E assim vão continuar até o dia 30 de outubro. E seja o que Deus quiser. O AM Master Hall voltou a lotar mais uma vez na noite de sábado com o show nacional É o Amor, da dupla de Zezé de Camargo e Luciano, que colocaram um público de 3 mil pessoas na fila do gargarejo a cantar com os dois filhos de Francisco durante mais de duas horas. Chamou a atenção sentada discretamente e super bem produzida ao lado do palco, a atual mulher do cantor Zezé, a ex-bailarina Graciele Lacerda, que pelo traje parecia uma mãe marista pronta para uma festa. E a festa dos 20 anos do Chopana dos irmãos Júlio e Moca reuniu na tarde de sábado um grande público, a maioria caras conhecidas da cidade, fiéis frequentadores do bar durante essas duas décadas de uma história de sucesso, em uma tarde de confraternização. E as festas de aniversário não pararam. No România, uma das famílias mais tradicionais da Grande Próspera, a família Santa Helena, se reuniu para celebrar os 70 anos da comerciante Tita Santelena Mezzari e os 50 anos da sobrinha Micheline, que veio especialmente do Espírito Santo para o parabéns a você em dose dupla. Dois empresários caixa-altas da cidade, Anselmo Freitas e Alexandre Delupo, fecharam na manhã de sábado o bar do Zeca, único bar do mundo anexo a uma funerária para um rega-bof com direito a outro parabéns a você, também em dose dupla. Música 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 Juntando essas duas fortunas aí, dava um PIB do Criciúma. Sabendo que o Anselmo Freitas é o ex-presidente do Criciúma e o Delupo, um dos principais patrocinadores. E ontem, domingo, também foi a vez do Zé do Alpes reunir amigos em torno de uma churrascada para brindar a vida. Zé é uma figura muito querida e super conhecida, e o seu Alpes já foi considerado, após as madrugadas festivas, a UTI da cidade, quer dizer, a última tentativa do indivíduo. E para encerrar, uma cena das mais emocionantes no show da dupla Zé de Camargo e Luciano, quando o cantor viu uma jovem passando nas mesas para vender seus docinhos, Zé parou o show, sentou no palco, comprou todos os doces e fez a garota chorar e cantar para ela. Que coisa linda aí. Essas cenas foram gravadas pelo meu querido amigo Douglas Daló, que me cedeu, mas realmente, dizem que quem estava lá que assistiu esse momento, a simplicidade do Zé e também o Luciano também entrou uma cadeirante lá, teve acesso ali na frente do palco, ele desceu, deu todo o carinho. É por isso que os caras são diferenciados, né? É verdade. Valeu Ney, voltamos ao manhã. Muita informação aqui.